Taça RIC Record de Futebol 7, oferecimento Pênalti, liga o melhor do esporte Aderson Madeiras, há 35 anos entregando qualidade RIC TV Record, há 30 anos valorizando a nossa terra Liga Itajaiense de Futebol 7 e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina Guilherme, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC Representando a equipe do Almirante Barroso Em parceria com o Real Universitário Fala um pouquinho das duas primeiras partidas válidas pela Taça RIC Cara, foram boas Não perdemos nenhuma O primeiro a gente ganhou de 4x1 O segundo a gente empatou 3x3 E é uma equipe que todos os atletas se conhecem há muito tempo Só que no primeiro jogo faltou um pouco de entrosamento Até porque fazia algum tempo que não disputavam competições juntos Mas graças a Deus a gente ganhou o primeiro, empatou o segundo E estamos seguindo firme aí Vamos falar um pouquinho do surgimento do Real Universitário Que depois fechou uma parceria com o Almirante Barroso Então, o Real Universitário surgiu em 2008 na Univale O time foi feito por alunos do curso de Direito da Univale Pra disputar os jogos internos da Univale, que é o Gil E aí pensando em jogar outras competições maiores E o nome do time era Atlético de Direito Quando saiu da Univale se tornou o Real Universitário E sendo campeão da Taça RIC Record 2012 Ganhamos a Taça Skol Ficamos em terceiro na Copa V em Florianópolis Disputamos o Campeonato Estadual E em 2014 ganhamos também aqui a Taça RIC Record E aí esse ano, com o crescimento do Fute 7 Tendo vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Tendo parceria com o Futebol 7 Eu tenho um amigo dentro do Clube do Nautico Almirante Barroso E eu dei a ideia pra ele Pra gente fechar uma parceria O que ele achava E ele gostou bastante e entrou em parceria com a gente Então CD Uniforme, Quadra Total apoio do Barroso E com parceria também da Prolog Que é o nosso patrocinador A gente veio firme pra esse campeonato E você tá há muito tempo jogando no Futebol 7 É catarinense E fala um pouco da tua trajetória aí no Futebol 7 Eu jogo o Futebol 7, cara Desde criança o cara tem contato com o futebol sintético, né O Futebol 7 comecei a disputar mesmo em 2013 Que eu entrei em 2013 no Real Universitário Pra Copa Avaí Mas sempre joguei futsal E querendo ou não, pro goleiro O futsal é uma coisa que ajuda muito a base No Futebol 7 Então eu tenho gostado bastante, cara São competições de alto nível Que acontecem aqui A nossa região tem vários times bons E é legal, cara É um esporte que vem crescendo bastante no Brasil E a gente espera atingir níveis nacionais Competições nacionais aí Com o Almirante Barroso e o Real Universitário Algo mais a falar? Convocar a torcida pro próximo jogo da equipe? Não, a gente conta com o apoio de todos, cara A gente é... Graças a Deus a gente tem muitos amigos O time é forte Igual eu te falei, a gente veio pra brigar por título É o único bicampeão da Taça Que agora é o Real Universitário E agora com essa parceria com o Barroso A gente ficou maior ainda E eu espero o apoio de todos Apoio, parceria e vamos junto nessa Apoio, parceria e vamos lá Apoio, parceria e vamos lá Apoio, parceria e vamos lá